Que o Bom Pastor, o Mestre Jesus, esteja sempre nos corações de todos que estão em conexão conosco nesta noite de paz, de harmonia e de muitas curas a serem enviadas, recepcionadas e transmitidas. É com gratidão que em mais uma noite estamos reunidos na graça do Bom Mestre Jesus com respeito de todas as criaturas que habitam neste planeta. As plantas em sua divina consciência, assim como todos os animais, independentemente da sua espécie têm transmitido muitas balizas conscienciais direcionadas aos seres em experiências humanas para tranquilizar todo o processo que vocês estão atravessando, não só no país de vocês, mas em outros continentes, países, cidades espalhadas, distribuídas para o planeta. Com isso, caríssimos, peço oração, 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 vigília, 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 cada um fazendo a sua parte efetivamente, dentro do quadrante que corresponde à centelha divina de cada criatura. Não pense que a sua potência é reduzida em relação a quem quer que seja. Você é muito importante para toda a harmonia coletiva. As suas orações são importantíssimas para todo despertar que está sendo cada vez mais construído, caríssimos. Então, confie na sua força, confie na sua potência máxima. Tenho visitado alguns lares e observado muitos casos de possessão infantil e possessão de adolescentes. São categorias que já tinham pedido, inclusive, orações, não é? Em tratamentos passados, são categorias de idade que estão sendo provocadas a manifestações de possessão, de possessões. E então, caríssimos, vários lares estão passando por sofrimento neste momento. Peço que a estes lares, neste momento iniciático, possamos todos unirem consciência na grande luz universal. Que todos mentalizem uma grande luz saindo da sua testa, uma centelha e se integrando a uma grande luz, que é a consciência total coletiva do cosmos. Que todos nós estamos preenchendo em magnitude de fé, de oração e sendo distribuído toda esta força, distribuída esta força para os lares que agora estão em possessão infanto-juvenil. Vamos chamar-na desta forma. Infanto-juvenil as possessões. Que os nobres pretos velhos estejam neste momento sendo direcionados, convoco neste momento os nobres pretos velhos para direcionamento aos lares dos adolescentes e das crianças que estão em processo de possessão. Que neste momento os seus pais, os seus responsáveis, coloquem a mão direita sobre a testa da sua filha, do seu filho, da sua criança, do seu adolescente ou na região do peito e mentalize agora junto comigo e com toda a egrégora das pessoas que estão conosco esta grande invocação e oração que irei rogar neste momento. Pai, mãe, divina consciência, rogativo de luz, centelha do amor e da harmonia, estende tuas mãos dadivosas ao socorro destes filhos fiéis e prudentes, que neste momento clama por ti em misericórdia das suas almas e por ti, pai, mãe, divina consciência. Chamatrina universal do bem, resplandece e nasce dentro da centelha divina, potencializando, limpando e curando todos os carmas, quebrando todos os rompimentos e dutos deletérios que estejam neste momento a se apoderar de todos adolescentes e crianças que estão rogando o tratamento na noite de hoje. Pai, mãe, divina consciência, sopro de luz, dádiva celestial, pulsar cósmico, preenche neste momento toda a magnitude sanguínea espiritual de todos os adolescentes e crianças em possessão, para limpá-los, purificá-los, expurgar toda e qualquer maledicência, obsessores, dutos prejudiciais, contrários à luz, dispositivos de manipulações, dispositivos maléficos, dispositivos enviados, dispositivos trazidos de outras dimensões por seus obsessores. Pai, mãe, divina consciência, pedimos neste momento misericórdia por todas as dores do planeta, por todas as dores das crianças e dos adolescentes em possessão. Pedimos misericórdia diante de vós, diante da sua grande luz potencializadora do bem. Permita que, neste momento, a mãe, o pai, o responsável que está em contato direto com estas criaturas, rogando por misericórdia, sejam pontes de luz para distribuir a tua força, a tua palavra, a tua união, a tua reflexão de amor ágape. Que, neste momento, todos que estão com suas mãos na testa ou no peito das crianças e adolescentes, que sejam infinitos portais de amor, pontes celestiais do amor e da paz, da harmonia celestial. Pai, mãe, divina consciência, ouve-nos, atendei-nos. Pai, mãe, divina consciência, atendei-nos, atendei-nos, atendei-nos. Dai-nos seja, assim seja.